Amiga, eu tenho um segredo pra lhe contar Há muito tempo que eu estou sofrendo, não pude aguentar Me apaixonei por uma menina, e agora minha alta estima Tá muito baixa e não sei superar Amiga, eu já lhe procurei alguns dias atrás Pra lhe contar que meu amor já não me quer mais Se apaixonou por outro alguém Amiga, eu não tinha quem desabafar Amiga, eu vou lhe explicar o que está acontecendo Mas saiba que um de nós dois tem que sair perdendo A menina que eu me apaixonei Confesso, era sua ex, eu não pude evitar Amigo, você já traiu a minha confiança Por ela eu já não tenho mais nenhuma esperança A nossa amizade acabou Agora eu peço por favor, não venha me procurar Amigo, por favor, perdoe o que eu fiz com você Amando nos meus sentimentos, tem que entender Se eu pudesse voltar atrás Eu juro não faria mais o que eu fiz com você Agora que você está vindo se desculpar Mas sabe que eu tinha uma pessoa pra me confiar Eu vou seguir o meu caminho Agora eu vou ficar sozinho Só me resta a chorar Amigo, você vai em paz Mas saiba que ficou pra trás Um grande amigo seu Amigo, você vai em paz Mas saiba que ficou pra trás Um grande amigo seu Meu, gente!